Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E a gente tá aqui, mano, pra mais uma gameplay Vamos ver como é que tá o joguinho Que o Rafão ama de paixão Tô falando dele, Pristontail Brasil em 2024 Tá tendo aí no evento de Natal Os negócios bolados, só quero ver Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Então, gente, dá uma conferida nesse game aqui Eu tô gravando final de 2023, né? Já passou o Natal aí Mas a gente tá gravando aí Pra largar em 2024 e ver essa delícia, né? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal Obviamente, Rafão tá jogando com todos os periféricos da DAS Headsetzinho, FT3, ultra leve, mano Um dos meus favoritos aqui, quase que eu dei na cabeçola Mano, essa cadeira aqui é nova Vocês lembram da antiga, né? Que era RGBzona Ela tava impecável ainda, depois de dois anos, mano Eu doei ele pro meu amigo aí, ó Vai entrar na parceria, vai começar a gravar vídeos Rafão, então, fez a doação Porque, mano, eu tô com essa cadeira bolada da série Cities Essa aqui é da série de Cities, né? Modelo Lisboa Linda demais Bandeirinha de Portugal Parece corrida, tá ligado? Parece... Pra jogar com o volante da DAS Então, você tá maluco Então, obviamente, tô jogando aqui, ó Rapid Fire FPS Pro Tecladinho Gamer Que o Rafão ama de paixão Mouse Gamer Ares 12.000 de DPI Mano, aqui, ó Mouse Pérezão Lumos RGB E é isso, mano Vamos tacar ele aqui Deixa o like e partiu Já tô com o meu maguinho aqui, ó Inclusive, mano Tá ainda coisa de Natal, ó Ding, 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 ding Ding, 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 ding Ó No especial de Natal Tô com a roupa de Natal Esse é o mago do Rafão E vamos dar uma olhada no Puxão T Mano, tem uns eventos ativos Antivo no nativo, ó Tem uma árvore de Natal do nada Do Neida Caraca, mano Vamos ver aqui, ó O Rafão gosta Tem lugar que tem os mobs de Natal Vamos ver que coisas nos esperam Coisas maravilhosas Navinsco Não, peraí, Navinsco não Navinsco, o Rafão vai tomar ali, né Lembrando que eu tô no servidor Eu sou do servidor Awel E esse é o subservidor Alfa Alfa Sentar Será que tem alguém ali no cantinho? Sempre tem, né, mano Sempre tem alguém ali pra estragar Estraga prazer, né Olha aí, ó Já começamos aqui com O Duende Noel, mano Duende Noel O que ele dava de boba jeito? Ele não deu nada, né Temos aqui, ó O Trololó 8D, mano Trololó 8D O Trololó normal Tem alguns monstros de evento aí Se eu não me engano tem um boneco de neve também Só bora, né, mano Sobura O Rafão desativa as musiquinhas do Personteiro, né Porque, né Depois de jogando alguns milhares de anos aí A gente meio que enjoa das musiquinhas, né Que vai Não tem ninguém aqui Ó, calma lá Tem o Trololó bagunceiro Eita, foi rápido demais Temos aqui, ó O boneco de neve Ô boneco de neve O que você vai fazer? Trololó bagunceiro Trololó Trololó 8D E eu vou aqui de brau, né, mano Ó, cristal de ferro Hum, será que eles dão alguma coisa a mais? Ó, boneco Tem o Papai Noel Ó, cachecol Mano, aquele de sempre, tá ligado? Eles tão ligado, né? Ó, cachecolzinho Eu ainda não entendi pra que que tem, ó Fragmento cristal Temos um Papai Noel ali A fã não tá com muita coisa ativada Guardião santo Mirote Que, mano, tá caindo isso aí, ó Pra vocês criarem outro personagem Dá aquela padinha gostosa Iniciar com os amigos Irmão A gente vai pegando os cristalzinhos aqui, ó Depois a gente vê o que faz Papai Noel Mano, só vai cair isso no Papai Noel? Um goldizinho maroto Cara, o negócio é farm, tá ligado? Se ficar farmando, ó Boneco de neve que vai cair um cachecol Aí, ó Estrela do Natal Eu sei que dá coisa boa, hein? Depois a gente vai ver o que que vai fazer Mas não esquece Deixa o likezão Pô, Estrela do Natal, mano Não tinha pegado ainda, hein? Presente, ó Presente pra mim Tá caindo um goldzinho legal Mas o Papai Noel quer gold, o Papai Noel quer Ó, goldzinho Gold, gold Gold Rock Coral Stick Me gusta Coral Stick Presente Bengala Doce Bengalona Cara, é presente o negócio A gente pega tudo, tá ligado? O que mais que pode cair de bom Aqui pra nós Tá caindo bastante gold, né, mano? Se eu tivesse com alguma poção Olho mágico ativado Broca amarela Estrela do Natal Ó, não tinha caído nenhuma Agora caiu duas estrelas do Natal Vocês estão de sacanagem with me Mas, cara Farmezinho O Rafão gosta de fazer farm Fica fazendo isso aí Pegando os bagulho Sempre gostei, na verdade Acho que, inclusive, é bem relaxante Do nada É bem relaxante O cara fica fazendo aqui, ó Pano verde Mano, botão Botão, eu vi que é difícil, hein? Lá ele, lá ele É difícil conseguir o botão, hein? Três jeitos Botão pra completar, né, mano? Porque vocês têm que ter sete itens Que é o botão, cachecol, não sei o quê Ó, pano verde Já vê A cristal de figon Ó, já vê dois panos verdes, mano Às vezes vem abundância num dia Tipo, ah, caiu muita Tipo de hoodl Depois, tipo, muito algodão Muito presente Depois não cai mais, tá ligado? Fica naquela escassez O que a gente quer É o botão É o negócio É um pano verde A gente quer coisa boa, Papai Noel O pano verde quer bastante, ó Eu falo Papai Noel É, mas não é Papai Noel, né? O duende noel Não vem toda hora Pode ser que venha coisa boa Pode ser que não venha A gente tá torcendo, né, mano? Tem um monte de cristal de figo Depois eu vou fazer o descarte Na cidade, sei lá, mano Eu vou pegando, tá ligado? Aqui a gente não descarta nada no momento, né? Aí, ó Cachicol, bengala doce I don't know I don't know Bengaletes Às vezes vem de dois em dois De um em um Vou usar isso aqui, ó Vral, a galera me odeia, né? Ah, você tá gastando Ó, um sol Mas é claro que o sol Vai voltar de manhã Presente Mais que vem aqui, ó Que sal de figo Deixa eles trabalhando um pouco, né, mano? Ó, eu já pensei que alguém Tentar me matar ali, né? Já fiquei na defensa E a gente tem que ficar esperto, né, mano? Aqui a gente Eu não nasci pobre Mas não nasci O ataque O que é isso aqui, moleque? Cara, mas eu acho que a gente completou tudo Tem umas bengalas doces Eu vou dar uma pesquisada ali Vou mostrar pra vocês Deixa o like nesse vídeo, né? A gente tá aí, ó Nove minutos jogando Se divertindo Espero que vocês tenham se divertindo, né? Porque eu tô Adoro os outros Tem uma coisa que o Rafa adora Aí, ó Outro sol, mano Cai só uma coisa boa assim, mano Dá pra ficar aqui tranquilo, ó Aí, ó Dez minutinhos quase Muita coisa legal, gostosa Cristal de Figo Tá, mano Cristal de Figo não é bom, né? Mas, enfim A gente leva Ó, pano verde Bengala Bengalete Bengalete doce Ó, o botão Falei que era difícil conseguir o botão O botão Tá, tá vindo, moleque Tá vindo o botãozinho pro Rafa, hein? Ó, gera Bengalete Mano, essas bengalete, mano Certo que é pra vender no ferreiro Rei Hop Cara, eu acho que é isso, mano Não tem muita coisa pra Mirotic Dooremo Tá caindo um negócio Que eu não tô nem conseguindo enxergar Que é muita coisa É muita coisa Pra pensar Olha, Cristal de Figo Argodão Argodão não é doce Mas, Cristal de Figo Mano, eu tenho que cuidar muito Porque é o Rei Hop Figo Fazer Sky Gold Força Lucid E, cara, é isso, mano A gente vai indo Até vir uns negócios bons Tá ligado? Vai, vai Literalmente farmando Os itens de evento aí, hein? Ó, vamos voltar pra cidadezinha ali, ó Só pegar aqui Esse último farelo aqui Que vai dar um cachecol No chifrezeto do Rudolf Beleza Vou voltar pra Riccardo, então Cara, esse pouquinho que eu tive ali, ó Ele virou a quantidade de coisa que eu peguei, né? Obviamente que isso aqui, ó A Fon não vai querer, ó É mais pra ocupar espaço, né, mano? Ó, Rei Hop Esse tipo de coisa aqui Cara, essa estrela do Natal Me instigou Cara, mas essa aqui, ó Esse é o ajudante Papai Noel Eu sei que a gente pode trocar, se eu não me engano A estrela de Natal, ó Eita, uma bengala doce A bengala doce Você vem cá E simplesmente vende ela Cara, não dá nem Ô, mano Eu sempre achei que isso aqui Devia valer um pouquinho, pelo menos, né? É difícil farmar, mano Pode não conseguir o prêmio final Mas consegue vender um pouquinho, né? Vamos lá O que que eu consigo mais? Pedra da Honra Porra, mano Tem 50 mil pedras da honra Mas enfim, né? Coisas gratuitas Ah, tem o Rudolf Aqui, ó Ah, Rudolf Venha, Rudolf Rudolf Posso trocar por um Olha, ó Caixa é a prisão de um dia Será que eu consegui outra? Ó, só nessa Essa farmadinha, ó Conseguimos Opa, poder do cavalo azul Acho que só uma que a gente conseguiu, né? Tem que pegar ali, ó Eu tenho Eu acho que eu tenho lá Ai, tudo o céu Tão piradinha Pra gente tá com muito Divinos São os mutations Vocês podem pegar ali as combinações Pra entregar e fazer Cara, vocês decidem, mano A galera em lojinha Jogando Temos aqui a quest diária Caçador de Serpente Mano, tem muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo Vocês podem aproveitar tudo Então deslogar esse jogo Prenetics Cê tá malu Mas eu tenho aqui, ó Itens Itens, itens Muitos itens Mano, do nada Eu tô com um sereno aqui Tá, vamos lá Ó, eu tenho Cotões Presentes Cachecol Pano verde Chifre de Rodolfo Ah, eu não tenho algodão Agora, mano Então eu não vou conseguir Cancela Aí, mano Às vezes vem os negócios Em abundância Extravagância Às vezes não vem Cara, é isso, mano A gente conseguiu trocar alguma coisa aí Enfim, gente Esse joguinho tá muito legal, mano Se você for farmar ali os itens Se for jogar com o maguinho Tá bem legal Então Eu recomendo aí Esse meu mago Tá no bizinho Nível 144, né? Porque o Rafão Deu uma parada aí de jogar Mas, cara Tá bem legal Ah, e uma coisa muito importante A lojinha da Celestine Aqui, ó Você pode comprar Ó Bão sete dias Chave de esquecimento Mano, uma coisa legal, hein Então não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Segue a gente no Instagram Oficialdaz E arroba Rafa Nunes Então, valeu Valeu e fui